Olá pessoal, tudo bom? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo de escape da vovó Escape da casa da vovó maluca Olha gente, a minha vovó ficou doida Ela tá maluca e me trancou dentro da casa dela Olha gente, aqui a porta eu não consigo sair Então a gente vai ter que escapar aqui da casa da vovó Bora lá E antes de começar o vídeo que já começou, deixa o seu like e se inscreve no canal Caso não for inscrito, por favor, me ajuda muito E bora lá Aqui tá escrito alguma coisa, mas eu não sei ler inglês, então eu vou passar reto Ai gente, essa parte é um pouco escura, tá bom? Mas olha gente, aqui tem algumas alfinetes, eu acho que fala Nossa gente, olha a casa da vovó, tá cheia de lava, meu Deus Ó, vamos pegar o checkpoint Meu Deus gente, quanta dentadura essa vovó tem A minha vovó tem Minha não, né? Essa vovó tem Olha gente, sai água Acho que morre, né, se encostar Se pegar água Pronto Nossa gente, olha que dentadura feia Ah, é pra lá, ó Vamos entrar aqui Ai gente, é labirinto Meu Deus, deixa eu ir pra cá Pra cá Bom gente, e eu tenho um canal Com a minha prima Que tá muito, muito legal Então se inscrevam lá Olha gente, achei essa linda Uhul Então, se inscrevam lá gente Porque tá muito legal A gente tá postando muitos vídeos Que é Rei Leãozinhos, tá bom? É É muito legal, tá gente? E Aqui gente Acho que é pra achar uma chave, né? Porque É Look É Pelo que eu sei pra Achei Aqui, ó É um botão A gente tá na chave Vamos Entrar A nossa vovó Olha gente Ela tá banhando Meu Deus Estou aqui com a Estela Ai, cadê? A Estela tá fazendo Pra aqui comigo Estela 2-3-0-4-3-4 Bora lá Estela Escapada Casa da vovó Maluca Vem aqui Checkpoint Desculpa se o áudio desse vídeo Estiver ruim, tá? Agora vamos passar Pelos novelos de lã Acho que é assim que fala Olha gente Que Bonitinho Essas paredes Remendadas Parece que as paredes São remendadas, né gente? Vamos pulando Prontinho Meu Deus Gente Olha isso Ai, que horror Minha vovó Não é assim Minha vovó Não era assim Gente Ai, morri Ai, tenho que fazer tudo de novo Vamos só pulando aqui Passa, passa, passa Ui, passei Ó Inferno Forno Pelo Gente O céu Tem um sofá Uma mesa Guarda-roupa Morri no último Que coisa triste Vamos passando aqui novamente Morri de novo Ai, gente Eu sou muito ruim No parkour Tá bom? Eu só tô fazendo esse vídeo Pra fazer mesmo Porque eu sou muito ruim Ok Vamos pular aqui Um gatinho Que fofo Que fofinho Esse gatinho Nossa Quanta A gente tá na cozinha Olha a vovó ali Fazendo Não sei o que Mas, né Vamos pular no ovo No bacon Gente Vocês gostam de bacon? Eu não gosto de bacon Eu não gosto de bacon Vocês podem achar Que eu sou uma Não sou uma pessoa humana, né Mas eu não gosto de bacon Gente Ah, ela tá fazendo massa Olha a vovó, gente Passa, passa, passa Passa, passei Nossa Olha a vovó Meu Deus Vamos vir aqui Olha a vovó desperdiçando água Olha a torneira ligada, gente E quem coloca patinho de borracha Na pia, gente Na banheira até tudo bem, né É na pia Ou uma banheira Não, gente É a pia mesmo Tá Cucos Quem aí Também gosta de cookies Eu amo cookies Que eu acabei de morrer Ai, gente É muito difícil Eles ficam se mexendo Calma Viu, gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Passei Olha, gente O que é isso? Será que é massa de cookies? Massa de cookies Tá Ok Vamos passando Tem uma faca Morri Ai, gente Eu não sei no que é que eu morri Eu não sei o que é pra fazer Ai, é pra vir pra cá Não, gente Eu não sei o que é que eu fiz Eu não sei o que é que eu tenho que fazer aqui Um portal Ai, gente Consegui Olha, gente Parece slime Ah, é tinta, gente Deixa eu ver aquele slime É tinta Aqui tem um pincel De novo Estamos aqui Uh Ui, caí, gente Já deu certo Eu caí Que burra Meu Deus, gente Que burra Que eu sou Ih, não é esse Não é esse É esse E esse Não sei Esse É esse Ok Tá escrito alguma coisa Mas eu não sei em inglês Então vamos só passando mesmo Morri Nossa O que é isso, gente? Ai Morri no pinguinho De Corpo Que eu não sei o que é Passando Passando Pulando Nos novelos Morri Como vocês podem ver Eu sou uma anta, né? Ok Vim aqui Acho que não pode encostar aqui, né? Porque senão Ai, gente Que eu não sei o que é Estou no estágio 17 Vamos ver Quantos estágios tem? Ui Ui Ai Ui Vamos subir Ai, gente Ignora as mensagens, tá? Ai, essas coques também balançam A vovó nos comeu Olha, gente O sentimento da vovó Vamos passando aqui Eu vou comer um cookie Uma salsicha Uma salsicha Eu acho É, eu acho que uma salsicha Ovo Bacon Tem hambúrguer Nossa, gente O que é isso? Ai, que nojo Ai, gente Olha Tem umas plantas Aqui Será que é alface? Olha, gente Eles estão fazendo uma pergunta Mas eu não sei inglês Eu vou ter que chutar mesmo Ó, acertei o primeiro chute Aqui Esse Não errei Ai, gente Como é ruim você não saber inglês, né? Esse Esse Morri Esse 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 Ui, consegui Ui, consegui Ai Que nojo Olha onde a gente saiu Que nojo Ai, meu Deus Saímos lá de fora da casa Olha, a gente está com esse pedido Meu Deus Olha isso Você vira a vovó andando Ai, ela é a vovó Oi, vovó Anda De sofá, gente O que que ela está andando aqui? Não entendi Ai, meu Deus Vamos Escapando aqui Dos carrinhos Dos carrinhos Outra mensagem Uma atualização Uh Ui, quase Gente, botou Replay Pronto Uhul Agora a gente está bem devagarzinho Acabou Acabou? Gente, acho que acabou Ai, meu Deus Que susto Meu Deus Que susto Que eu levei A vovó estava vindo atrás de mim Meu Deus Que susto Deixa eu voltar para minha casinha agora Ai, gente Tem que comprar Olha Que legal Gente, eu achei muito legal esse mapa Sério Muito, 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 muito legal Venham no mapa, tá bom? Vou deixar o link do mapa aqui na descrição Se eu conseguir pegar Eu vou deixar aqui na descrição Porque é muito legal Gente, eu amei fazer Ui Morri Então foi esse vídeo Espero muito, muito que vocês tenham gostado Um beijão E tchau Até o próximo vídeo Uhul 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 Uhul